Música Soninha, Prefeita, 23 Música Música É o Centro Cultural da Juventude da Cachoeirinha Ele fez acho que dois anos em março desse ano E eu não vou fazer aquilo que eu tanto critico em meus vereadores Dizer eu fiz Mas eu tenho o orgulho de ter participado da concepção desse centro cultural Isso aqui era um esqueleto desde que o Jânio foi prefeito Na região era chamada de Esqueleto do Jânio Era uma ruína praticamente E atravessou esses anos todos sem acontecer nada de produtivo com o lugar Na gestão da Marta chegou a haver um projeto de um equipamento esportivo e cultural Mas não aconteceu praticamente nada Teve algum reforço em estrutura antes que o troço caísse Mas continuou sendo uma ruína, um esqueleto E aí no começo dessa gestão eu era da Comissão de Juventude E a gente foi chamada para participar de reuniões aqui na construção, na obra Para tentar definir o que seria esse lugar O que já estava definido é que seria um espaço de juventude Que não é só para a juventude A gente viu uma mesa de velhinho jogando ali Acho que era dominó, nem sei Mas a gente foi pensando, o que precisa? Precisa um lugar para estar, para começar Aqui para Cachoeirinha, Brasilândia, esse pedaço todo Não tem onde ficar, ficar sem fazer nada Então ele serve até para isso Mas querendo fazer alguma coisa tem muito o que fazer Tem telecentro, tem teatro de arena Onde hoje estão acontecendo os shows que a gente veio ver Tem uma varanda com mesas onde às vezes tem gente jogando xadrez ou desenhando Tem uma mini biblioteca, um espaço de reuniões estalais Tinha um cara lendo Gil Vicente lá embaixo agora Revistas, jornais, gibis, curso de línguas Tem de tudo aqui Curso de línguas assim, você vai lá, reserva uma estação, um computador e estuda sozinho Tem um home theater, nós vamos ter nome em inglês, mas enfim Você se quiser reserva a sala Se quiser também traz um DVD da sua casa Se nenhum dos aqui do acervo para o empréstimo e te interessarem E vem com seus amigos E senta lá e assiste um DVD confortavelmente Tem salas para reunião de grupos que estejam desenvolvendo projetos E precisam de um lugar para se encontrar, para se reunir E tem um ponto que é especialmente sugestão minha Nas reuniões que a gente fez aqui Que é o estúdio de gravação Porque eu falei, ó, não precisa só de um lugar para apresentações De teatro, de dança, de cinema e tudo Tem que ter lugar para ensaiar se diz Porque eu já tinha um grupo de teatro atrapadores Eu sei, ó, né O desafio que é, ah, é pegar emprestar a academia de ginástica de alguém Eu falei, ah, tem que ter lugar para ensaio Para as pessoas desenvolverem seus trabalhos Então nasceu, né, essa ideia E tem lá um estúdio de gravação Em vez da cidade inteira para gravar Estúdio muito legal, muito bom Equipamentos de primeira E a gente passou lá embaixo a baixo E tinha uma galera lá, fazendo Fazendo umas mixagens, fazendo hip hop Então é isso, ele se inspira, né Teve toda essa consulta Há vereadores, há interessados de um modo geral Pessoas que têm projetos de juventude em outros lugares da cidade E a comunidade Teve um monte de audiências públicas aqui Para as pessoas participarem, discutirem Até eu tive alguns embates com o pessoal daqui Que dizia, ai, que absurdo fazer um centro cultural de juventude A juventude precisa de trabalho, não precisa de cultura Eu, Luciana 1. Precisa de cultura 2. Cultura também é Ticidade econômica, também é Mercado, oportunidade de trabalho, né E a Luciana Guimarães Que na época era coordenadora de juventude Agora é a diretora do equipamento Ela se baseou num modelo de centros de informação Que existem em Madrid Que ela achou que era uma referência legal E eu quando conheci também achei Então é isso, é um orgulho ter participado da concepção Soninha, prefeita, 23